E falando em violência nas escolas, um ataque a tiros numa escola estadual na zona leste de São Paulo, na manhã de hoje, deixou uma estudante morta e outros três feridos. Um adolescente suspeito foi detido pela polícia militar. A polícia militar foi chamada por volta das sete e meia da manhã para atender a ocorrência e o ataque teria ocorrido às sete horas e vinte minutos. O helicóptero da corporação foi até o local, além de outras vinte viaturas da PM. Pais de alunos foram até a unidade após serem informados do atentado. Moradores do bairro relataram que tudo aconteceu muito rápido e que se desesperaram ao ouvir os tiros. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que um adolescente de 15 anos entrou armado e efetuou os disparos. Os feridos foram levados para o pronto-socorro do hospital Sapopemba. Uma das vítimas sofreu ferimento na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Outras duas foram atingidas no tórax e na clavícula. Já um quarto aluno machucou a mão e um pedaço de vidro ao fugir do ataque. Bem, ainda por meio de nota, a gestão estadual disse que mais informações sobre o estado de saúde das vítimas e a investigação do ataque serão divulgadas em breve por meio de uma entrevista coletiva. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também lamentou o ocorrido e disse que agora a prioridade é prestar atendimento aos familiares das vítimas e também a toda a comunidade escolar. O ataque desta segunda-feira é o segundo caso registrado na capital paulista somente neste ano. No dia 27 de março, uma professora de 71 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas após serem atacadas com uma faca por um aluno do oitavo ano de uma escola na zona oeste de São Paulo. O agressor de 13 anos foi desarmado e levado para uma unidade da Fundação Casa. Bem, denúncias apontam que após cinco meses deste atentado, ainda não há psicólogos disponíveis para o atendimento de professores e alunos na unidade escolar. À época, a secretarista do Aula da Educação chegou a afirmar que quadruplicou o orçamento inicial destinado a políticas públicas de garantia da segurança e proteção de convivência no ambiente escolar. Contudo, duas das professoras que foram vítimas do ataque na escola disseram ao portal G1 que a escola só recebeu visitas de um grupo de estudos em psicologia da Universidade de São Paulo e que o corpo docente e dissente foram orientados a procurar atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde. Ainda segundo as professoras, a comunidade escolar está pagando pelos dias de recesso pós-ataque com reposições de aulas em período de férias.